E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, ó, vocês estão pedindo muito. Eu trouxe esse menino aqui, ó, pra fazer uma surpresinha pro Cris, só que diferente. Hoje vai ser o quê? Onde que a gente está, primeiramente? A gente invadiu o cenário do Cris, olha só, mostra tudo aqui, a gente está no cenário, a gente está no estúdio dele, longe da casa dele, porque ele está indo viajar, ele está fazendo a mala neste exato momento, e eu e o Bola, a gente teve uma ideia. Conta pra eles a ideia, Bola, dá pra trollar a gente pra fazer. Eu e o Bola, mas eu só estou acompanhando, a ideia foi dele. Não, não, foi mim e sua, mim e sua, não, vai jogar o pepino pra mim lá, mano, você tá junto, você tá segurando a câmera e gravando, por quê então? Tanto é que a ideia é do John, que vai aparecer primeiro no canal dele. Não, não, vai estar já olha no canal do John. Mesmo dia. Vamos explicar pro pessoal o que está acontecendo, ó, vou falar baixinho, baixinho. Por que você vai falar baixo que o Cris está na casa dele longe, mano? Tem que falar normal mesmo, fazendo coisa aqui que a gente tem que falar, bota a suspense. Eu sei que vai ser o Cris que vai estar editando isso, mas bota uma música de suspense. O John chegou em mim e falou, eu quero derrubar o Gael, falei, o que que é isso? Não, não, não. O Gael fake, eu quero derrubar o Gael fake, pra ver a reação do Cris e da Azul. Como assim a gente vai derrubar o Gael? A gente arrumou um bebezinho, que eu vou estar aqui assim, tananana... Vocês estão ligados como que o Gael fica aqui, né? Ele fica todo embrulhadinho, parece um pacotinho, e a gente vai fazer isso com esse bebê. O John vai entrar e vai deixar o bebê cair e a gente vai estar filmando a reação do Cris. Só que detalhe... A gente tem que colocar as roupas do Gael e a paradinha é o quê? Ele fica enrolado mesmo? Fica enrolado numa manta, numa cobertura. Bola, vai sair com o Gael mesmo, eu vou entrar com falsa assim, tananana... Tá, sem querer, tá ligado? Só que detalhe, a gente tem que tomar muito cuidado pra ele não descobrir nada. Então o Kevão, o Kevão vai estar no esquema pra colocar as câmeras escondidas. Vou deixar tudo no esquema, porque daí, tipo, eu pensei em deixar num enquadramento, que na hora que ele passar na frente dá pra ver o rosto dele e o John deixando cair o boneco. Posso falar pra ele que eu vou estar gravando uma coisa pro meu canal, aí a câmera já vai estar ligada. Boa, mas como é que você vai pegar o Gael normal? O John de Finch aqui tá gravando daily vlog de boa. Boa, fechou, fechou. A gente vai dar um jeito, enfim, ele vai ser trollado. Vocês pediram, já comenta aqui embaixo, já deixa o like. Comenta aí o que vocês acham que vai ser a reação do Azul e o do Cris. A gente tá doido pra ver a reação deles, lembrando pra vocês terem cuidado e não fazerem essas coisas em casa. A gente tem um bebê falso, um dublê, aqui ó, um dublêzinho, e tem três, quatro pessoas na produção pra fazer essa trollagem acontecer, pra não ter nenhum problema de ser o Gael mesmo caindo. E eu também não vou ser maluco, né, de tá com o Gael na minha mão. A bola vai tá com o Gael. Porque se tiver bastante like nesse vídeo, a gente vai voltar e vai trollar o Cris de novo. O John tá morando aqui, temos bastante oportunidade pra trollar o Cris. Era isso que eu tava esperando. Bate 100 mil likes pra gente continuar uma trollagem assim. O Cris eu já trollei várias vezes, Azul eu não sei como vai ser. Vambora. Nossa, o que é isso aí? Olha, tem que tomar cuidado do que o Cris estaria atrás aí de dentro. Mas você errou o quarto no Chapa, que não é o quarto do Gael? Olha a bola. Olha que caiu todo. Caralho. Não tá barulhinho não, mano. Xiii, vai por calma que você errou. Porra, você tá maluco? Aqui é o pregador que caiu, meu Chapa. Calma, calma. Será que isso aqui é louco no Chapa? Vamos ver se a Azul já saiu do quarto aí. Ela não vai ter saído. A gente vai ter que ir lá passar algum canto. Como que pega? Não caiu no bebê. Eu vou distrair ela. Nossa, você tá bem, meu Chapa? Tem alergia aos gatos. Quer bom? Pega aí a camisa que o Cris pediu. Vamos lá. Vai aqui, ó. Não, não, não. Pega esse aqui, ó. Esse aqui é melhor. Xiii, xiii. Pegou o bebê, mas você falou pra eu voltar a caralho. É porque o Cris tava na boca. Eu falei, xiii. Pegou o bebê. Tá gelado. Tá gelado. Tá gelado essa porra aí. Mãe, não tá preparando pra ser pai. Ai, tá gelado, mano. Também foi deixado frio. E aí? Deixa eu ir fazer uma atrolagem com o Cris. Eu já precisava pegar o caelho escondido. Vai fazer tudo pro banho. Ela deixou eu olhando ele. Eu já conheço a minha tia, meu deus, eu já conheço. Tô lá. Tô lá, cuidado. Tô lá. 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 Vai, ele perguntou onde é que tu está agora. Ela não tem que ir contigo. Aqui, eu tô fazendo a dancinha do Cris. Eu não sei o que ele pede, deixa eu ver como ele pede. Ai, ele perguntou onde é que tá o Goiás, eu não sei. Aqui, eu tô fazendo dancinha pra Cris com ele. Eu não sei o que ele pede, deixa eu ver como ele pede. Ai meu Deus, Cris, que isso? Ai, ele tá babo. Ai, ele tá babo. Ai, ele morre. Nossa, que susto. Que susto da porra. Eu machiquei meu pé, mano. Que susto, meu amor. Olha lá, meu pé, é meu pé pra cabeça. Olha, que merda, mano. E o outro filmando ali. Nossa. É fake, é fake. É fake. É fake. Você quer o Goiás? Eu não quero, cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tá com bola. Tá com bola. Bola! Dá um abraço. Não, não quero. Dá um abraço. Olha. 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 Olha o original ali. Meu Deus, filho. Não vou deixar ninguém te pegar. Não. Mas a tia já tá pegando a mim. A tia só. Nossa, olha o meu coração, mano. Olha aqui. Olha a cara dele. Ele tá... Ok, mano. Segura aqui meu abraço. Vem cá, mamãe. E eu te dando vídeo ali, mano. Eu fui no fone. Eu só vi você caindo aqui. Eu fiquei nervosa agora. Eu fiquei nervosa agora. Eu fiquei nervosa agora. Eu falei caralho. Eu fiquei nervosa agora. Eu fiquei nervosa agora. Olha azul. Nossa. Quem que planejou essa merda aí? Vocês três? Foi bola. Não, esse aí é do John. Foi o John, foi o John. Eu não tive nada com isso, meu parça. Que que é isso? Foi bola, foi bola. Que que é isso? Oi, meu parça. Aproveita aqui pra encerrar seu vídeo também, ó. Que é só a camerazinha aqui, ó. Vocês gravaram tudo pro meu também? É uma parte, né? O John tem uma parte no canal dele e você tem uma parte no seu. Caralho. Hoje o objetivo era o quê? Editar dele pra poder viajar tranquilo e arrumar a minha mala. E vocês me deram o quê? Uma bela fadiga no coração aqui. E mais um dele. Mais um... É o quê? Mais um dele. Vocês filmaram o dele inteiro aqui? Não, tem umas partes aqui. Não sei se tem inteiro. A gente filmou o que deu. A gente pegou a câmera na hora que você foi fazer a mala. Isso não se faz, mano. Ai, ai, ai. Isso não se faz. Isso é um merda. Caralho, mano. Desculpa, cara. Não, minha mão suada, olha. Caraca. Suada, tremendo. Caraca, mano. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Não se faz isso aí, não, mano. Desculpa, galera. Como eu falei desde o começo, a gente está aqui com um falso, um dublê, olha. O Gaelzinho está ali, tranquilo. A Zul tá até agora com ele ali, nervosa. A Zul, amo você, amo o Cris, amo essa família incrível. Isso aí não se faz, não. Isso aí só foi pra vocês. Pra testar, né, mano? Reflexo de pai e mãe, pô. Tem que testar. Brincadeira, eu quase quebrei o dente, porque eu tropecei no teu pé, porque caiu no chão e... Pode finalizar o vídeo aí pra galera? Nossa. Você e a Zul e o Gael junto agora, pra mostrar que tá os três bem. Eu não sei o que eles filmaram aqui, mas vou finalizar outro daily, que eu nem sei o que tem nesse daily. Olha a viagem pra vocês. Agora vocês vão relaxar na viagem. É isso, gente. Amanhã a gente tá na estrada, pra primeira viagem do Gael. Eu vou pegar essa bonequinha aqui e vou arrancar uns fios de cabelo teu, colocar nela e fazer um vudu. Caraca, tá maluco. Já tô indo embora com a mulher. Ela é vingativa. É isso, gente. Esse foi o daily vlog, que eu não sei o que tem nele. Comigo eu sempre sou trollada, mas daí na hora que o papai é trollar. Não, uma coisa é trollar certidão, certidão fake. A outra é trollar que o Gael caiu no chão. Fala pra galera, amanhã não é a nossa primeira viagem na estrada? Amanhã tamo na estrada. Diário de viagem pra vocês amanhã. Tamo junto, beijo no coração. Falou tchau e... John é um merda. Olha o coração parando. Tá quase parou, mano. Falou, fui. Uou. Tá aqui, eu tô fazendo dança. Não sei o que vai. Deixa eu ver como é que vai. Ai meu Deus. O que é isso? Tá tudo errado, mas eu sei o que eu faço. E também sei a falta que você faz. Eu já nem sei como te fazer ficar. Querendo ter você aqui de volta. Lóia que dentro é tá sendo foda. Só você pode me fazer mudar. Sei que eu errei, mas dou a cara a tapa. Não quero você fora do meu mapa. Não, não, não. Tudo bem, eu não vou me importar. Não queria te perder, prefiro me achar...